Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a linha de tripé. A gente vai colocar um vídeo demonstrativo sobre ele. A gente vai colocar um pouco sobre a linha de tripé. A gente vai colocar um pouco sobre a linha de tripé. A gente vai colocar um pouco sobre a linha de tripé. A gente vai colocar um pouco sobre a linha de tripé. A gente vai colocar um pouco sobre a linha de tripé.